Você sonhou que comprava um frango para assar? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com frango, dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Um internauta comentou o seguinte sonho conosco Eu sonhei comprando um frango em um açougue e eu pedia para assar E eu perguntei, vai demorar assar frango? E o açougueiro falou, ah sim, vai demorar um pouco Bom, é claro que você precisa controlar a ansiedade Porque você está fazendo um processo na vida desperta Mas pode estar um pouco ansioso, é por isso que você pergunta para açougueiro Vai demorar? E o açougueiro confirma, ah sim, um pouco Então o seu subconsciente com certeza Quer falar para você que é preciso confiar no processo Porque você está inserido num processo Mas é preciso manter a confiança e aguardar Sem ansiedade É preciso ficar tranquilo É preciso controlar o seu emocional Porque a estabilidade emocional Porque a estabilidade emocional, a segurança emocional Ela ajuda muito para que tudo flua devidamente dentro de um processo Aí do qual você participa, do qual você toma parte Um processo sobre o qual você alimenta grande esperança Então simplesmente confie E continue atuando positivamente Porque se você chegou e comprou um frango para assar É porque você está em processo de evolução também Você está prosperando, está avançando Talvez você não esteja sentindo Mas a mudança está acontecendo Porque você vai lá no açougue Porque você está empoderado Quem é que vai no açougue comprar? É quem tem um poder aquisitivo É quem está colocado É quem está ali Já devidamente Instalado Então não há motivo Para ansiedade Mas Existe sim motivo Para continuar confiando num processo Que do seu ponto de vista é positivo E Na vida real Realmente é positivo Então alegre-se e agradeça de coração E vá com calma A sua parte É manter a calma Desde que o processo aconteça Normalmente E espere as mudanças Elas serão positivas Pode ter certeza Porque quando nós vamos Num açougue O que a gente pede O que a gente compra O que a gente encomenda Sempre nos é dado em mãos Tranquilamente Mas nós também não podemos Pôr o processo ali em risco Porque Se você deixar o atendente O açougueiro Nervoso Ou descontrolado Não tem como prever Que você vai ter em mãos Aquilo que você está encomendando Pedindo Solicitando Prezado internauta Eu quero que você Alargue um belo sorriso No seu rosto Porque quando você Vem para o meu canal Seu pavilhão mental Vai clareando mais e mais À medida que você Se permite ser iluminado Porque o escopo espiritual Do meu trabalho Aqui no Youtube Prospecto bem Para todos Indistintamente O amor cristão E não Todo poderoso Só para um Ou só para mim Ou só para um grupo De pessoas Então somente Por esse poder De empatia cristã divina Você sai sim Do meu canal Poderoso Estou preparado Como um cavalo De corrida Para vencer Pode ter certeza Obrigado Para o seu like Se inscreva No meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso Largo no seu rosto Porque se você Chegou no meu canal É porque você Vocês são Os sonhadores Mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos Tchau